Fala, players! Tudo beleza? Eu sou o Alexandre. E aí, galera? Eu sou o Adriano. E hoje nós vamos fazer o desafio que o Fred do canal Anime Orever nos convocou. Exato! E como a gente já havia falado, o primeiro vlog seria sobre o Jira Edson, Nade e o Otimaru, mas desafio dado é desafio aceito. E vamos explicar o que seria essa corrente? E bem, ela começou no aplicativo Anime Amino com o Fred, onde ele criou o desafio com a hashtag 5 cenas marcantes sem animes. E lá ele desafiou o canal, então por isso estamos aqui. E esse desafio se consiste em 5 cenas. A cena mais triste, a cena mais surpreendente, a cena de um default watch, a cena que causou mais ódio e a cena mais emocionante. E claro, a gente já respondeu esse desafio lá na Amino mesmo, então quem segue a gente já vai estar na frente desse desafio. E galera, o link do perfil do canal vai estar aqui na descrição e desde já o desafio agora vocês a continuarem essa corrente lá no Amino com a hashtag 5 cenas marcantes. Então, baixe o aplicativo, tem pra Android, tem pra iOS e vem participar dessa brincadeira com a gente. Enfim, sem mais delongas, vamos ao desafio. Começando pela cena mais triste. E pra gente, a cena mais triste foi a morte do Ace em One Piece. E bem, essa cena foi bastante impactante. Ver o Luffy junto com a Barba Branca, movendo céus e terras pra salvar o Ace foi muito legal. Porém, a Guerra dos Melhores não foi como a gente esperava. Ver o Ace entrando na frente do ataque do Akane pra salvar o Luffy foi bem triste. Fez a gente suar pelos olhos. E a próxima cena é a cena surpreendente. E pra gente, a cena que mais surpreendeu foi Ichigo vs Ukiyo do anime Bleach. E bem, pode parecer algo estranho escolher essa luta como algo surpreendente, mas a primeira vez que eu vi eu pensei Pô, o Ichigo vai lutar com o Aizen no final, então o Kyoho só vai ser um adversário qualquer. Mas, durante a luta, o Kyoho foi tecendo a porrada no Ichigo e era voadora, cero, lança de raio. E eu pensei, caralho, o que tá acontecendo, cara? E isso foi muito surpreendente. E como desfecho, o Ichigo se transformou, o Kyoho se transformou também e foi muito foda. Terceira cena, e temos a cena Turum Death Watch. E pra gente, a cena do Hakai, do Bills vs Uzaama, som em Dragon Ball Super, foi a mais legal. E quando me pediram pra achar uma cena Turum Death Watch, o anime Dragon Ball foi o primeiro que veio na minha cabeça. E nisso, a gente pensou em inúmeras cenas. Porém, algumas semanas atrás, o Bills, Deus da Destruição, simplesmente mitou em uma cena. E eu só tenho uma coisa pra dizer. Hakai, desapareça, Zamasu. Próxima cena, e a cena que mais causou ódio. E pra gente, a cena que mais causou ódio foi o figurante negando comida pro Nagato, do anime Naruto. E bom, me diz quem não sentiu raiva daquele cara que negou comida pro Nagato em meio a uma guerra? E cara, o Nagato tava com fome no meio da guerra, tentando sobreviver, pediu um alimento pra ele, ele tinha um monte de pão lá e negou um pedaço de comida pra ele. Esse figurante é muito filho da mãe, cara. Se eu fosse no Nagato, deu um cheiro Tensei na cara dele. É um chibaco Tensei na cara dele. A gente bateu em meio da cara dele. Quinta e última cena, e dessa vez a cena mais emocionante. E pra gente, foi a cena do Naruto se despedindo do Minato no anime Naruto. E essa cena aconteceu até bem recentemente, e eu não poderia de maneira alguma deixar de fora pelo menos desse tópico. Pois bem, ela aconteceu após a derrota da Kaguya, quando o Minato, pai do Naruto, estava se desfazendo do Edo Tensei, e o Naruto nunca mais poderia vê-lo em vida. E nesse momento, o Naruto começou a se despedir em pranto, chorando muito, enquanto contava um pouco de sua trajetória pro seu pai. Enfim, essa cena foi muito emocionante pra gente. E bom, galera, a gente já ficando por aqui. E eu quero desafiar novamente vocês a participarem desse desafio lá no aplicativo Anime Amino, beleza? Enfim, as novas redes sociais estão aqui na descrição. Segue a gente lá no Twitter, no Facebook, pra gente bater um papo. Clique nesse sininho aqui também pra ativar as notificações. Então é isso, galera. Foi muito bom passar mais um tempo com vocês. Muito obrigado pelo carinho e valeu!